Você ouviu falar da banda do Big Unha? Sim, eu ouvi sim. Como é que funciona o negócio? A gente vai... é porque eu acho que todas da banda do Big Unha querem ajudar as pessoas do hospital e tudo, essas coisas assim. Creche. É, creche e tal. Ver a nossa cultura, assim, do violão. E aí você vai participar e vai fazer uns showzinhos por aí? Claro, né? Aí você chama os amigos e tal. É, claro. Então você está oficialmente dentro da banda do Big Unha? Estou. Mas o que é isso, cara? Eu estou embatatando meu violão. A batata... Você está embatatando o seu violão. E o violão. A batata e o violão. Mas aqui na corda vai... aqui você fez? Fiz aqui. Velho. Então espeta isso aí na unha, vai. Big Unha. A nova escola. Ah. Ah. Tchau. 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 Tchau.